Boa noite, mulher próspera! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a esta live. E hoje é uma live muito especial, que é a nossa live da Semana da Mulher. Eu sei que todos os dias é o Dia da Mulher, mas essa semana é uma semana especial. E quando nós temos uma data especial, para alguma comemoração, alguma data que se intitula como o dia daquela coisa, nós paramos para pensar com mais profundidade, nós refletimos mais sobre aquela data. E o Dia da Mulher é a mesma coisa. Por mais que todos os dias sejam o Dia da Mulher, o nosso dia, Essa semana muitas coisas acontecem, muitos movimentos acontecem em prol da mulher. Por isso que é uma semana especial, que merece que a gente fale sobre isso, sobre a mulher. Boa noite, Fran! Maravilhosa você! Boa noite, Laura! Seja muito bem-vinda! E nessa live, eu quero convidar vocês a atender um grande chamado, um chamado especial. Eu gostaria muito que a partir dessa live, a gente possa atender um chamado que muda completamente a nossa vida, os nossos dias, o nosso sentido sobre a vida, que é o chamado de cuidar-se a si mesma. É o chamado do autocuidado. Toda mulher que prospera, ela se cuida primeiro. Não existe prosperidade sem autocuidado. Então, todas as mulheres que são prósperas, todas as mulheres que vivem de uma forma abundante, feliz, realizada, de bem consigo mesma, todas são prósperas porque se cuidam primeiro. Praticam o autocuidado. Por isso que só é possível uma mulher prosperar quando ela se cuida primeiro. E o autocuidado, ele é muito especial porque a gente cuida da pessoa, do instrumento que nos leva a prosperar. Então, se nós entendermos que nós somos instrumento da nossa própria prosperidade, a gente vai dar mais atenção aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, ao nosso corpo, às nossas ações, aos nossos comportamentos, porque nós começamos a focar na gente mesmo. Então, não tem como a gente prosperar, a gente evoluir, a gente ter uma vida maravilhosa que nós desejamos, se nós não praticarmos o autocuidado antes. E eu quero fazer uma comparação com vocês aqui. E como se nós fôssemos uma flor. Imagine que você é uma flor. Toda flor, ela precisa de cuidados. E cuidados especiais, cuidados específicos, cuidados particulares. Eu trouxe aqui uma orquídea para vocês, que é uma orquídea, vou colocar de ladinho aqui, porque a orquídea, ela merece um cuidado especial, um cuidado único, um cuidado que é só dela, né? Se a gente for pensar, os cuidados de uma orquídea são diferentes de um cuidado de um girassol, por exemplo, de qualquer outra flor. Então, nós mulheres somos a mesma coisa. O mesmo cuidado que essa flor, que é essa orquídea, precisa para se desenvolver, para crescer, para evoluir, para desabrochar, nós também precisamos. Então, os cuidados que uma orquídea precisa, por exemplo, são únicos, são delas. Por isso que é necessário o nosso autoconhecimento. Quando a gente se conhece de verdade, a gente vai entender quais são os cuidados que eu preciso para me sentir feliz, para eu prosperar, para eu avançar, para eu realizar os meus desejos, os meus sonhos. Então, por isso que nenhuma mulher pode se comparar com outra. cada uma tem a sua evolução, o seu processo, o seu desenvolvimento, o seu crescimento e a sua prosperidade. Uma das coisas que mais afasta as mulheres da prosperidade e de alcançar o que elas desejam é a comparação com outras mulheres. E hoje em dia, as redes sociais, elas proporcionaram muito que as pessoas se comparem uma com as outras. Que elas olham a realidade de outras pessoas, o dia a dia, como as pessoas se comportam, como as pessoas se vestem, o que as pessoas têm, o que as pessoas fazem. Então, muitas vezes, muitas mulheres não prosperam porque elas partem de uma prosperidade que não é a dela, que é de uma outra mulher. Então, quando a gente quer algo de outra pessoa, por mais que a gente saiba que a gente pode conquistar coisas que a outra pessoa conquistou, fazer coisas que a outra pessoa faz, ter coisas que a outra mulher tem, nosso direito também ter essas coisas e realizar esses desejos, mesmo assim, a gente tem que entender que a nossa história, ela é muito particular, ela é muito única, ela é muito nossa. Então, se nós nos compararmos a uma flor, a gente vai entender o quanto o nosso processo de desenvolvimento, ela é único. A minha avó materna, a Ivone, que já é falecida hoje, ela tinha um cuidado muito especial com as flores. Então, ela tinha muitas flores na casa dela, muitas orquídeas, muitos girassóis, muitas rosas, ela gostava muito de rosas vermelhas também, de orquídeas também, e ela tinha o cuidado com cada uma dessas rosas. E ela sabia que cada uma dessas flores, aliás, cada uma dessas flores demandavam cuidados diferentes. Então, por exemplo, a orquídea é uma flor que não pode se colocar muita água. É um cuidado especial, porque a gente sabe que se a gente colocar muita água numa orquídea, ela vai acabar morrendo. Então, muitas vezes, a gente precisa pensar que o excesso também causa mal. O quanto de excesso de pensamentos ruins nós temos, quantas mágoas nós carregamos no nosso coração. quantos pensamentos de escassez, de problemas, de reclamação, de falta, nós temos. Então, da mesma forma que uma orquídea precisa ter um equilíbrio de um pouco de água, não pode ficar sem água, mas também não pode ter muita água, a luz também precisa ser cuidado, tudo isso são características peculiares que essa orquídea precisa para sobreviver, para viver bem. E quanto melhor ela for cuidada, mais tempo ela vai viver, mais tempo ela vai ficar bem, vai ficar bonita, vai ficar com vitalidade. Então, esse cuidado conosco nós precisamos ter também. Então, a minha avó, ela cuidava com tanto amor, com tanto carinho e com tanta atenção por essas flores, que as flores duravam muito tempo, além do que se dura normalmente, então, ela cuidava da luz para a orquídea não morrer com muita luz, não pegar sol, não ter muita água, não ter pouca água. Então, esses pequenos detalhes de cuidados, a gente precisa ter conosco também. se nós nos compararmos todos os dias apenas com uma flor, a gente vai perceber o quanto os nossos cuidados diários, eles são importantes para a nossa prosperidade. Se nós queremos prosperar no futuro, a gente precisa saber que essa prosperidade, ela depende das pequenas prosperidades diárias, dos meus comportamentos diários, das minhas falas diárias, Então, esses cuidados diários comigo mesmo, comigo mesma, vão me levar à prosperidade ou não. E o cuidado, e o cuidado comigo mesma, assim como das flores, ele precisa ser todos os dias, nas pequenas coisas, nas pequenas falas, nas pequenas atitudes, porque a prosperidade que a gente tanto deseja, tanto quer, ela está nesses pequenos comportamentos. A Flávia falou boa noite, a Mari Silva, boa noite, Fábio, minha mãe também está aqui na live, a Maria Goreste, boa noite, Fábio, querida, a Olaço Saldanha, boa noite, Fábio, a Maria Edna, boa noite, você é maravilhosa, obrigada, lindonas, vocês que são maravilhosas. Então, esses pequenos cuidados são necessários para que a gente possa prosperar todos os dias. Então, os pequenos cuidados de uma flor levam ela a prosperar diariamente. Vai depender desses pequenos cuidados o tempo de vida dela, dessa flor, o quanto ela vai ficar bonita, o quanto ela vai ficar aviçosa, o quanto ela vai ficar maravilhosa, o quanto ela vai durar. Então, para que ela se fortaleça, para que ela fique forte, uma flor bonita, uma flor com uma boa aparência, saudável, esses pequenos cuidados diários são necessários e conosco a mesma coisa. E eu citei a minha avó porque ela tinha um cuidado tão especial com essas flores que era uma característica dela e da casa dela esse cuidado, esse amor, esse carinho e por isso que as flores da casa dela estavam sempre bonitas, sempre belas, sempre com muita vida e duravam muito tempo além de uma vida que normalmente elas têm. Então, é justamente esse cuidado especial por cada uma delas que fazia toda a diferença. Em nós, o nosso autocuidado vem em forma do cuidado que nós temos com o nosso corpo, com a nossa mente. Então, o autocuidado de nós, mulheres, ele é especialmente da nossa mente e do nosso corpo. o nosso corpo, quando a gente entender que o nosso corpo é a nossa manifestação, como a gente se apresenta no mundo, a gente começa a ter cuidados especiais com ele. E não necessariamente eu preciso fazer grandes atividades físicas, grandes exercícios, praticar esportes, enfim, fazer tantas tantas coisas para me movimentar. Muitas vezes, pequenos comportamentos, pequenas atitudes com o meu corpo, seja um alongamento pela manhã ou durante o dia, quantas vezes as mulheres ficam no celular, no computador, ou então numa posição que não faz bem para o corpo delas. esse dia eu estava no salão de beleza e nós comentamos que o quanto as manicures, especialmente as que fazem o pé, as petcures, ficam numa posição desagradável, assim, um pouco torta, um pouco desajeitada, justamente para conseguir fazer o pé das clientes. E nós comentamos o quanto isso já está causando dores nelas, né, já hoje e no futuro isso provavelmente vai aumentar cada vez mais. Então, mas eu também já fui em salões que tinham posições que elas colocavam nas cadeiras que a manicure não ficava tão, né, tão abaixada, tão, né, numa posição tão ruim para a sua coluna, para o seu corpo, para a sua postura, porque se você passa o dia todo, né, agachada, com o corpo curvado, com o corpo torto, é natural que quando você vai levantar na hora de ir embora, você vai estar com dores, né, porque o corpo ele não foi feito para ficar desarrumado, ficar desajeitado. Então, eu já vi em outros salões uma forma com que elas ficassem mais retas, né, são cadeiras próprias que deixam elas com uma posição mais confortável. Então, são formas de eu olhar para mim mesma e entender o que que o meu corpo merece, né, por mais que a profissão exige isso, né, muitas outras pessoas também ficam no celular direto, ficam no computador direto, mas, e o que elas fazem ali no computador e no celular é muito importante, né, para a sua prosperidade, para o seu crescimento, para as suas vendas, para a sua empresa, para a sua loja, mas, eu também preciso pensar que esses pequenos detalhes, um alongamento que for, é, uma arrumação na minha postura, né, no meu jeito de me estar numa cadeira sentada ou deitada ou em pé, e isso vai fazer a diferença no meu corpo, na minha saúde, porque não adianta eu estar imersa no meu trabalho, para construir algumas coisas, pensando no meu crescimento profissional, financeiro, se eu não tiver esses pequenos cuidados comigo mesma, e esses cuidados, eles vêm caracterizados por pequenas atitudes que eu vou tendo consciência do meu corpo, do quanto ele é importante, e principalmente, do quanto eu preciso do meu corpo para estar bem, para estar, me sentir saudável, ativa, então, um simples alongamento, uma simples caminhada no parque ou na rua da sua casa, eu passei todos os dias com o Nico, que é o nosso cachorrinho, todos os dias às seis horas da manhã, e pra mim, às vezes mesmo, né, esse final de semana que eu poderia acordar um pouquinho mais tarde, ele me chama igual, né, ele já acostumou com o horário, então, dez para seis, o máximo, ele me acorda, no final de semana também. Então, eu comecei a fazer desse momento de passeio com ele, um momento especial, um momento feliz, onde eu alongo o meu corpo, onde eu, né, coloco uma postura, tenho consciência do meu corpo, já de manhã, antes de começar as outras atividades, eu começo daquele momento, é, um momento feliz, onde vai me beneficiar a mim e ao meu corpo. então, busquem vocês também fazer pequenas atitudes, pequenos comportamentos e funções, tarefas, que vão demonstrar um amor pelo corpo de vocês, porque não adianta ficar imersa num trabalho, imersa numa, num, num projeto, que vá me trazer, aparentemente, muitos frutos, muito crescimento financeiro, profissional, mas eu esquecer do meu outro lado. Por isso que a gente fala muito no pacto com a prosperidade, que a prosperidade são nas sete áreas da vida. Então, se eu estou muito imersa numa área, numa situação e eu deixo de lado outra, eu começo a entrar num desequilíbrio. E a minha essência, para ela funcionar de uma forma correta, de uma forma fluida, feliz, ela precisa estar em equilíbrio. Por isso que, desde um alongamento de manhã, né, algum pequeno exercício com as minhas pernas, com o meu braço, com a minha cabeça, com os meus ombros, isso já vai mudar completamente a minha forma, né, de estar. Quantas pessoas a gente vê, às vezes, sentadas na cadeira, no shopping, num mercado, num, qualquer lugar que a gente vai e a gente vê essa pessoa totalmente desarrumada, né, torta, com os ombros caídos, com os ombros para baixo. e isso vem de uma falta de cuidado com o seu próprio corpo, vem de uma falta de consciência do quanto o meu corpo é importante para eu estar bem e conquistar as outras coisas. Porque, muitas vezes, a gente fica tão focado na prosperidade final, de conseguir mais dinheiro, de conseguir minha casa, de conseguir o carro que eu quero, de conseguir viajar, de conseguir minha família maravilhosa, enfim, de ter coisas, né, que eu tanto desejo, eu acabo esquecendo que o meu corpo é instrumento para me levar até aquilo. A minha mente, que depois eu vou falar sobre isso, é instrumento para me levar a conquistar aquilo que eu desejo. Então, esses pequenos entraves que a gente vai tendo durante o dia, vão nos afastando de algo maior que a gente tanto quer. Então, uma mulher que começa a arrumar a sua postura, que começa a andar com uma postura melhor, com a cabeça mais erguida, com os ombros mais erguidos, ela começa a ter uma postura melhor, se apresentar melhor na vida. E, consequentemente, coisas melhores começam a acontecer. Eu vi que a Ada, a Ada falou alguma coisa aqui em cima. Olá, minha linda mentora, você é uma benção de Deus em nossos vídeos, amém, obrigada, Ada, você é maravilhosa. A maninha falou assim, boa noite, mentora Fábio Baitelo, gratidão pelos seus ensinamentos, obrigada a você por estar aqui. A Anitta falou, boa noite, mentora Fábio, boa noite, lindona. O meu amor falou, mentora Baitelo, te amo, princesa, também te amo, meu amor. A Ada falou assim, eu procuro ser uma pessoa melhor comigo mesma. Exatamente, a gente só vai conseguir ser muito bom para os outros, cuidar dos outros, quando a gente cuidar da gente primeiro. Tem aquela frase assim, para a gente amar o outro, como a si mesmo. E a gente, na verdade, vai conseguir amar o outro quando a gente se amar primeiro. Na verdade, a gente precisa ter esse amor dentro da gente, esse autocuidado dentro da gente, para que a gente consiga depois amar as outras pessoas. No capítulo, eu acho que é o capítulo 3 do meu livro, onde eu falo sobre honrar a sua vida e ter o autocuidado, praticar o autocuidado, se auto amar, se auto se responsabilizar, se auto respeitar, faz parte de honrar a vida. porque quanto mais eu honro a minha vida, quanto mais eu sei o valor que a minha vida tem, o valor que eu tenho no mundo, mais eu honro essa vida. E quando eu honro a vida, eu sempre falo que a melhor forma de agradecer a Deus pela vida que Ele me deu é honrando o que eu vivo, honrando os meus dias, honrando a minha história, honrando meus pais, independente do que aconteceu no passado. Porque, na verdade, o meu futuro, ele precisa estar muito focado no que eu realmente quero, muito focado nesse cuidado de mim hoje para ter no futuro as coisas que eu tanto desejo. muitas pessoas, muitas mulheres ficam tão focadas no passado, com mágoas do passado, com aqueles pensamentos de desentendimentos que tiveram no passado, coisas mal resolvidas com os pais, com o marido, com os filhos, e elas não conseguem prosperar, porque elas ficam tão presas em situações que passaram em mágoas, em ressentimentos, em tristezas, em ansiedade, e em angústias que não as deixam avançar. Então, quando eu quero prosperar de verdade, eu preciso, primeiro, me cuidar e, segundo, fazer uma escolha, tomar a decisão de prosperar. Porque, quando eu decido prosperar de verdade e eu me cuido para que isso aconteça, todas as outras possibilidades da vida, elas se fecham, elas se acabam, porque aí o meu caminho, não existe outro caminho para mim, quando eu tomo essa decisão, é a prosperidade. A Ada falou assim, mentora, graças a Deus que eu encontrei esse casal maravilhoso. Obrigada, Ada. Nós amamos ser você aqui conosco. A Fran falou assim, a mulher que se cuida tende a se sentir mais feliz consigo mesma. Exatamente. E, além disso, além de ela se sentir bem consigo mesma, ela está mais apta, mais propensa, mais fluida na vida para prosperar. porque se eu não me cuido, como que eu vou cuidar de coisas grandiosas lá fora? Se eu não tenho esse olhar para mim, da minha prosperidade, do meu autocuidado, da minha fluidez, da minha leveza, da minha beleza, como que eu vou ter coisas grandiosas lá fora e ser feliz com isso? Então, o caminho sempre é de dentro para fora. Quando eu me sinto feliz, através do autocuidado, muitas coisas maravilhosas começam a acontecer. Eu começo a enxergar a vida de uma outra forma, muito mais bonita, muito mais fluida, muito mais feliz, por isso que uma coisa leva a outra. Não existe prosperidade eu olhando apenas para fora, apenas para a casa que eu quero, apenas para o carro que eu quero, para a família que eu quero, enfim, para as coisas que eu desejo ter. é sempre um caminho de autocuidado, de auto-amor, um caminho de respeito por si mesma, de honrar a nossa vida, que a partir disso, eu estou apta para viver coisas grandiosas do mundo. Todas as coisas que eu todo desejo, elas já existem, elas já estão por ali, alguém já está desfrutando, alguém já criou isso, mas muitas vezes as mulheres não têm acesso àquilo ali porque guardam dentro delas tantas crenças ruins com relação àquilo que elas desejam muito, mas dentro delas as crenças de escassez, crenças negativas com relação a tudo isso, as impedem de realmente conquistar, de realmente realizar e elas acabam se afastando cada vez a mais da prosperidade. a Ada falou assim, felicidade que tanto procurei estava dentro de mim, de mim mesmo, foi através da prosperidade que eu me encontrei. Exatamente, isso é muito lindo, porque a prosperidade, ela é tão tão focada na gente, quando a gente descobrir que a prosperidade de verdade, que eu posso ter todas as coisas maravilhosas do mundo, tudo que existe de melhor, de mais bonito, de mais rico, eu preciso descobrir primeiro a riqueza que existe dentro de mim, porque quando eu tiver a convicção, a certeza, enfim, assim, a consciência de que existe uma riqueza gigante dentro de mim, existe uma beleza dentro de mim, existe tudo que há de melhor dentro de mim, tudo que há de melhor por fora vai se abrir para mim também, porque aí eu vou ter olhos para olhar tudo isso, eu vou ter consciência para atingir tudo isso, eu vou estar apta para desfrutar tudo isso, porque muitas pessoas têm coisas grandiosas e não desfrutam, justamente porque há uma incoerência do que tem fora e dentro, por isso que muitas vezes riqueza não significa prosperidade, são coisas completamente diferentes, a prosperidade me traz felicidade, e a prosperidade envolve conquistas, dinheiro, envolve realizações, saúde, envolve ter uma questão emocional boa, equilibrada, feliz, então envolve muitas coisas, uma família se é o que eu desejo, então cada um vai olhar para o que realmente deseja, vai olhar para o que realmente quer na sua vida e buscar prosperidade para realizar tudo isso, então quando eu olho quando eu tenho esse autoconhecimento por isso que prosperidade está ligada a autocuidado está ligado a autoconhecimento vocês percebem como existe um caminho antes da prosperidade de ter a prosperidade de alcançar a prosperidade tem um caminho todo antes que eu preciso percorrer todos os dias que vai me levar às conquistas e realizações diárias a Irene falou boa noite mentora Fábio boa noite Irene o meu amor colocou dia 7 aniversário da mentora Fábio Baitelo quinta-feira e quinta-feira também é nosso dia do podcast do ProsperaCast às 9 horas da noite e é o dia do meu aniversário também a Edna falou boa noite mentora a Ada colocou assim verdade mentora eu fiz várias viagens procurando tudo que eu encontrei com vocês ai que lindo fico muito feliz com isso muito feliz mesmo Ada porque você encontrou a verdadeira prosperidade ai você está apta para fazer o que você deseja para ter o que você deseja realizar tudo o que você deseja coisas pequenas coisas grandiosas não há limite para a prosperidade porque a prosperidade ela nos traz essa paz essa leveza essa fluidez onde as coisas realmente são possíveis onde as coisas elas realmente elas são elas são todas voltadas para a realização do que eu desejo então eu começo a deslumbrar um novo mundo uma nova vida uma nova realização no meu dia a dia então eu acordo com mais alegria eu acordo mais ativa com mais disposição para viver aquele dia tudo isso me leva à prosperidade então eu fico muito feliz com o que você colocou aqui a Maria Gorete linda muitas bênçãos nesse novo ciclo que está chegando obrigada Maria Gorete a gente vai se ver dia 10 né Maria Gorete lá em São Paulo na mentoria para os prosperados que vai acontecer na Avenida Paulista no dia 10 de março domingo e a Maria Gorete vai estar lá presente vamos nos conhecer pessoalmente a Júnia é Júnia né Cardoso da New Design hoje é do meu filho o mentor é Juan né Juan ou Juan Cardoso parabéns para ele o mentor sempre fala que a gente não comemora nos nossos aniversários a gente agradece então a gente agradece pela vida pela prosperidade e você como mãe eu sugiro que você deseje para ele hoje muita prosperidade não existe assim desejo mais poderoso de duas formas primeiro porque é uma mãe desejando então o poder que uma mãe tem é muito grande muito poderoso mesmo e desejar a prosperidade para um filho é o melhor presente que você pode dar para ele então deseja muita prosperidade para o seu filho hoje Júnia a Fran Fábio te parabenizo antecipadamente pelo seu aniversário parabéns muitas bênçãos de sua vida obrigada lindona quinta-feira quinta-feira dia do meu aniversário mas nós vamos ter a live a noite o Pacto Cash então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também lá no no Pacto Cash a Neide falou você está belíssima linda obrigada Neide você que é maravilhosa a Cris que é a Jaciria falou boa noite linda boa noite lindona a Ada desde já te desejo toda a felicidade do mundo na sua vida feliz aniversário saúde paz amor felicidade com sua sagrada família obrigada Ada muito obrigada mesmo a Maria Gorete está contando os dias para o nosso encontro lá em São Paulo vai ser maravilhoso a Rosângela a Marlinês todas lindas e maravilhosas o mentor Batala falou que eu vou fazer 29 anos mas não é verdade um pouquinho mais um pouquinho mais de 29 bem mais a minha mãe falou assim viva Fábio você é nosso presente obrigada mãe vocês que são os presentes da minha vida e quando uma mãe deseja assim a prosperidade todos nós quando nós desejamos a prosperidade para as pessoas que nós amamos que nós nos relacionamos é algo muito poderoso e no aniversário é mais especial ainda nós não comemoramos nós agradecemos mas quando a gente deseja a prosperidade a gente deseja que a pessoa seja feliz que a pessoa realize seus desejos que a pessoa viva com paz no coração com a realização com a realização com fluidez com saúde com sucesso né que tenha cada vez mais dinheiro cada vez mais realização no seu trabalho nas suas finanças na sua empresa enfim quando a gente deseja prosperidade para uma pessoa a gente deseja tudo o que existe de melhor para outra pessoa ah, esse aqui é o Gloss Essência que o meu amor falou aqui eu acabei de passar ele o Gloss Essência é o Gloss da Mulher Próspera e realmente ele ajuda muito a dar volume para os lábios brilho para os lábios enfim ele é um cuidado que nós temos conosco né para que a gente brilhe cada vez mais e ele cuida dos nossos lábios de dentro para fora então ele com ácido hialurônico ele dá brilho ele melhora o nosso lábio e dá muito mais saúde para o nosso lábio também então esse é o Gloss Essência que é o Gloss da Mulher Próspera a Neide está aguardando chegar o dela logo logo Neide vai chegar tá estou muito feliz porque recebi minha caneca hoje ai que maravilhoso eu vi o vídeo que você gravou Neide falando mostrando né a caneca a essência maravilhosa você é muito linda a Ada falou assim vou comprar para as minhas netas elas vão gostar sabe Ada que eu uso Gloss desde muito pequenininha e eu tinha muitos né muitos Gloss e eu sempre gostei muito disso e na época da minha faculdade já faz 10 anos fazem 10 anos que eu me formei em psicologia esse ano agora em março inclusive final do mês vai fazer 10 anos que eu me formei em psicologia mas na época da faculdade as minhas colegas me chamavam de menina dos Gloss porque eu sempre ia com Gloss pelo menos um na minha bolsa e durante a aula ficava passando Gloss passava muitas vezes durante as aulas né então eu tinha esse apelido então eu realmente gosto muito disso e eu sei o quanto ele embeleza traz beleza para as mulheres o quanto deixa ela mais bonita mais mais feminina e com mais brilho nos lábios e isso tudo faz parte da prosperidade isso tudo é nós nos reconectarmos com a nossa essência com o nosso com o que nós somos naturalmente feitas para ser então tudo isso nos leva à prosperidade também a Ada falou ficou muito linda obrigada eu tenho certeza que as tuas netas vão gostar muito desse Gloss também com mais brilho exatamente esse Gloss ele foi muito especial porque eu testei muitos assim eu né fui buscar muitas fórmulas muitos muitos jeitos de fazer com com alguns componentes especiais e eu quis fazer assim eu testei em mim mesma durante um tempo então eu fiz com muito carinho para realmente ser um Gloss especial ser um Gloss com muito brilho com muita com sentido especial que realmente dá volume para os lábios que realmente faz a mulher se sentir mais bonita então ele foi feito com muito carinho desenvolvido né por uma indústria por uma empresa muito grande mas foi um projeto meu com muito com muito carinho com muita responsabilidade para realmente trazer mais luz mais brilho como você falou tanto para mim como para as mulheres a Nede falou assim sempre falo não uso maquiagem esse é o meu primeiro que vou usar que linda fico muito feliz Nede por você ter usar o Gloss Essência da Mulher Próspera como sua primeira maquiagem eu tenho certeza que você vai amar que você vai 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 se sentir mais bonita e vai prosperar cada vez mais principalmente porque não vou precisar mais fazer preenchimento labial exatamente e ele realmente dá esse volume nos lábios ele dá esse preenchimento ele preenche todo o lábio aquelas fissuras que nós temos no lábio ele hidrata os lábios então ele deixa tudo maravilhoso eu tenho certeza que vocês vão amar muito e nesse capítulo 3 que eu estava falando para vocês sobre honrar a sua vida e para mim honrar a vida é a melhor forma mais linda de ser grata a Deus pela vida que ele nos deu eu coloquei uma frase que é assim a sua vida não é simplesmente feita para você ela é feita por você então nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa vida no que nós seremos no que nós vamos fazer nas nossas escolhas e se vocês tiverem que fazer uma escolha na vida de vocês escolham vocês mesmas escolham se cuidar escolham se amar escolham se respeitar escolham atender as necessidades de vocês ao que vocês demandam ao que vocês precisam porque quando você de fato se conectar com você mesma quando você tiver uma vida totalmente voltada ao que você veio para ser no mundo a realizar os desejos do seu coração ter essa fluidez que todas nós precisamos essa paz no coração que nos leva a avançar cada vez mais vocês vão se sentir muito mais felizes e consequentemente vocês vão fazer as pessoas que vocês amam mais felizes também porque não existe coisa mais maravilhosa para um filho para um marido para um pai para uma mãe uma mulher feliz conviver com uma mulher feliz é muito bom porque uma mulher feliz não tem limites não tem reclamações ela se sente mais ativa mais autoconfiante mais segura não tem medo de realizar de fazer de buscar os seus desejos não tem medo de ajudar as outras pessoas também então essa mulher que ela se cuida que ela sabe do seu valor que ela sabe do quanto ela é importante para o mundo ela consequentemente ela vai respingar ela vai manifestar esse amor que tem dentro dela esse cuidado que tem dentro dela esse respeito que tem dentro dela para as pessoas que elas amam também então sempre uma mulher que se cuida que se ama e se respeita vai cuidar amar e respeitar os outros também porque ela tem isso dentro dela então ela vai conseguir manifestar de uma forma mais completa para os outros isso mentora sabe por que eu estou aqui com vocês eu vejo uma luz tão grande da prosperidade muito obrigada casal lindo obrigada lindona e é isso que você falou Adam é a luz da prosperidade a prosperidade ela tem muita luz muita ela é capaz de levar as pessoas a realizar qualquer coisa maravilhosa do mundo é uma pena que muitas pessoas elas se fecham para a prosperidade se fecham para realizar as grandes coisas que elas poderiam realizar elas elas se sentem incapazes se sentem com medo ou elas acham que que para Deus elas não não devem ter muitas coisas não devem realizar grandes coisas e pelo contrário Deus é a própria prosperidade então ele quer que a gente tenha tudo de melhor tudo que existe no mundo de bom de mais bonito de melhor ele quer que a gente tenha então quando a gente se abre para a prosperidade a gente vive essa luz de realização luz do amor luz da alegria luz do sucesso luz da realização luz da saúde luz da família luz da diversão enfim luz do dinheiro da abundância enfim é uma luz enfim né então a nossa vida ela é cheia de possibilidades existem muitos caminhos a seguir existem muitas muitos jeitos de se viver muitas escolhas de se fazer muitos pensamentos a se ter então quando eu escolho viver na prosperidade é um caminho lindo que eu tenho pela frente é um caminho diário que vai me levar cada vez mais a realização é a plenitude né porque quando a gente não vive a nossa essência quando a gente não vive num caminho de prosperidade por mais que nós tenhamos ou possamos ter teorias muito convictas na nossa mente mesmo assim existe uma lacuna existe uma lacuna no nosso coração na nossa mente porque nós não estamos vivendo tudo que Deus nos colocou para viver aqui a gente só vive tudo que Deus nos colocou para viver aqui nessa vida e honra a Deus de verdade quando nós olhamos para o caminho da prosperidade porque aí é um caminho de luz e possibilidades sem fim vocês são uma estrela na escuridão na vida das pessoas obrigada muito obrigada de coração mesmo e as pessoas que são prósperas elas sempre vão iluminar os caminhos das outras pessoas porque dentro delas existe o melhor existe a luz como você colocou então não tem como uma pessoa próspera não caminhar e não ao caminhar não iluminar o caminho das pessoas ao redor por isso que se vocês querem ajudar as pessoas ao redor de vocês se vocês querem que as pessoas tenham mais saúde mais alegria mais sucesso mais realização mais fluidez mais dinheiro mais vendas mais clientes enfim qualquer coisa olhem para o caminho da prosperidade que é para vocês quanto mais prósperas vocês forem mais vocês vão conseguir ajudar as pessoas que vocês amam a prosperarem também a Neide falou assim exatamente o respeito já vem da gente própria exatamente uma mulher que se respeita ela vai ser automaticamente respeitada porque muitas vezes mulheres que se deixam viver situações ruins situações que as deixam tristes as deixam estressadas preocupadas enfim situações ruins é porque elas não têm esse respeito por si mesmas por isso que sempre o caminho é de dentro para fora quando eu tiver esse meu respeito por mim mesma eu saber exatamente do que eu mereço do que eu nasci para viver e me amar me respeitar mas as pessoas ao redor vão me respeitar automaticamente porque isso existe em mim existe no meu campo que eu vivo na minha energia no que eu emano para as pessoas no que eu manifesto no mundo tudo isso é respeito é amor é fluidez é a paz então tudo isso naturalmente vai se manifestar por fora também como vou respeitar alguém se não tenho respeito por mim própria é diferente exatamente não tem como porque como eu falei para vocês tem uma lacuna a pessoa que não tem essa prosperidade e tudo isso é prosperidade o respeito por mim que vai gerar respeito pelo outro e o respeito do outro por mim isso é prosperidade porque isso vai me deixar me sentir mais feliz mais autoconfiante mais segura mais ativa no mundo e isso consequentemente vai me fazer buscar mais realização mais fluidez mais sucesso então como você colocou ali não tem como se não tem respeito por mim própria não tem como uma outra pessoa me respeitar exatamente porque sempre começa dentro de mim sempre começa esses sentimentos brotarem em mim para que possam brotar para fora o Jonathan colocou assim a mulher é a base do lar mulher com a prosperidade genuína e natural torna tudo fácil e possível exatamente Jonathan e essa prosperidade da mulher ela leva a família a abundância sabe a realizar as coisas mais maravilhosas porque torna a mulher viver no eixo que ela nasceu para viver quando nós nascemos somos crianças nós somos naturalmente prósperos só que a gente vai aprendendo coisas no decorrer da vida na escola às vezes com os pais com as pessoas que a gente convive a gente começa a aprender que as coisas são um pouco difíceis que não são tão fáceis assim que o dinheiro não traz felicidade quantas escolas ensinam isso quantos pais falam isso que dinheiro não é tudo por exemplo assim dinheiro não é tudo mas a saúde na verdade sempre fala assim dinheiro é tudo saúde é tudo família é tudo o amor é tudo tudo é tudo porque uma coisa complementa a outra porque as pessoas nunca falam assim saúde não é tudo porque existe um preconceito com relação ao dinheiro quer dizer é melhor ter é bom ter saúde mesmo que não tenha dinheiro mas a pessoa não percebe que se não tiver dinheiro não consegue realizar muitas coisas fica uma vida limitada não fica uma vida próspera por completo então a prosperidade nos leva a nos enchermos de tudo isso né é a família é a saúde é o dinheiro também é a nossa empresa que começa a fluir mais vender mais é o lado espiritual é o lado emocional então é um conjunto de coisas que nos faz ver a vida de uma outra forma e isso vai rebatendo nas pessoas que que nós convivemos também casal sensacional parabéns Fábio determina muita prosperidade na tua vida no novo ciclo obrigada Jonathan e você e a Fran vão prosperar cada vez mais porque um casal unido no caminho da prosperidade ele deixa aflorar as melhores coisas e realizações para a vida deles então vocês vão prosperar cada vez mais e eu também determino muita prosperidade na vida de vocês a Ada falou assim nunca vi ninguém feliz com família destruída exatamente é um conjunto de coisas uma família bem estruturada feliz uma família que realiza os desejos particulares de cada um tudo isso constrói uma prosperidade por isso que é um todo o mentor batelo respondeu para o Jonathan nós determinamos a prosperidade na vida de vocês com certeza a Nede falou assim tem pessoas que falam que o dinheiro não é tudo agora eu pergunto e quem é que consegue viver sem o dinheiro exatamente não tem como porque tudo que muitas coisas que a gente precisa ter a gente precisa comprar então na verdade o dinheiro faz parte da prosperidade também as coisas fazem parte da prosperidade então a diferença é você trabalhar a sua mente você ter dentro de você a prosperidade e não apenas o dinheiro porque quando você for uma pessoa próspera e não apenas rica e a riqueza faz parte da prosperidade também assim como a saúde assim como a realização assim como a família enfim o que você deseja mas quando você tem além do dinheiro você é uma pessoa próspera você sabe ser feliz com o teu dinheiro desfrutar com o teu dinheiro usufruir da melhor forma possível você sabe viver coisas maravilhosas com o dinheiro que você tem e você vai entender que quanto mais dinheiro você tem quanto mais você dispõe de questões financeiras mais possibilidade de viver coisas melhores você tem então ele é muito importante porque a gente precisa abrir a nossa mente para isso que o dinheiro ele é importante em qualquer momento da nossa vida para que a gente de fato consiga realizar muitas coisas por isso que a prosperidade ela é muito poderosa porque ela nos faz ter a consciência clara de que nós merecemos ter dinheiro e o que eu mais vejo são pessoas com crenças com relação ao dinheiro como se o dinheiro fosse sujo fosse algo ruim essa semana mesmo numa postagem que o Matoura Batrello fez uma pessoa colocou assim o dinheiro é o mal do mundo quer dizer está tão introjetado nessa pessoa que o dinheiro é o mal do mundo que essa pessoa certamente vai viver cada vez com menos dinheiro e cada vez mais infeliz porque é uma crença que limita muito a realização limita muito o sucesso a prosperidade a abundância então as minhas crenças com relação ao dinheiro elas são muito importantes mas também tem pessoas que a única coisa que elas têm é o dinheiro exatamente porque são pessoas que têm dinheiro mas não são prósperas por isso que a gente fala muito de prosperidade que é a prosperidade ela é um conjunto de coisas que te leva a felicidade que te leva a realização que te leva a um bem-estar interno que vai se manifestar para o mundo sabe eu escuto pessoas falarem que pouco com Deus é muito é muito sem Deus não é nada eu não entendo é a Nayara isso são crenças Nayara que as pessoas vão aprendendo desde pequenininhas de que dinheiro não é importante de que Deus não quer que nós tenhamos dinheiro que não é necessário ter dinheiro para ser feliz mas na verdade Deus é a própria prosperidade Deus é tudo que há de bom Deus sempre quer que a gente realize os nossos desejos muitas pessoas falam assim se Deus quiser eu vou realizar tal coisa se Deus quiser eu vou conseguir o emprego aquela chance que eu tanto desejava enfim comprar um carro alguma coisa que eu desejo na verdade Deus sempre quer o melhor para a gente Deus é a prosperidade é a abundância é a alegria é a realização então o dinheiro ele é divino ele possibilita muitas coisas maravilhosas desde que a pessoa seja próspera e não apenas rica então essas crenças esses pensamentos ruins de escassez que as pessoas vão introduzir na vida delas vão as levando cada vez mais longe das realizações porque isso não afeta apenas no dinheiro na quantidade que eu vou ter ou não de dinheiro no meu bolso na minha conta isso afeta toda a estrutura da minha vida da minha família das possibilidades que eu tenho de viver coisas incríveis no mundo então na verdade o que essas pessoas estão fazendo é limitando as suas famílias de viverem coisas maravilhosas coisas incríveis coisas que trariam muita alegria muita felicidade mas são crenças que as pessoas precisam ir entendendo e entendendo que não é assim que se aprendeu dessa forma no passado mas são apenas ensinamentos que levam à escassez tem um capítulo no meu livro que no capítulo 10 que eu falo que a sua essência é próspera e nesse capítulo eu trago várias crenças e pensamentos percepções que eu falo muito de percepções aqui no meu livro que as pessoas tem com relação a dinheiro que afastam da prosperidade então eu coloco muitas crenças e percepções bloqueadoras da prosperidade e também outras muitas crenças que são facilitadoras à prosperidade então para as mulheres que lerem esse livro irem mudando as suas crenças e isso na Bíblia Deus já fala eu vim para que tenha vida e vida em abundância exatamente vida em abundância e como é maravilhoso viver uma vida em abundância porque é cheio de possibilidades possibilidades que Deus nos deu para viver então uma coisa leva a outra nossa mente ela é muito responsável é muito responsável por nos levar a ter determinadas experiências ou não a Neide falou assim eu já falo o contrário um pouco com Deus é muito mas o muito com Deus é ainda melhor exatamente é porque por Deus com Deus tudo é possível com Deus se abrem os caminhos com Deus se abrem as possibilidades então Deus sempre vai querer que nós tenhamos o melhor do mundo eu sou imagem e semelhança de Deus sou herdeira dele simples assim exatamente se eu sou se eu sou imagem e semelhança de Deus e Deus é prosperidade é abundância nesse mundo eu preciso ser assim também viver essa semelhança ou seja desfrutar do melhor e ser o melhor sempre a prosperidade te dá dinheiro paz realizações mas a riqueza não te garante a prosperidade aprendi isso com pacto com prosperidade precisamos saber o que é essa prosperidade em todas as áreas da vida exatamente a riqueza o dinheiro ele faz parte da prosperidade mas a prosperidade ela é um todo né são outras coisas que envolvem a prosperidade por isso que muitos assim às vezes se fala ah tem dinheiro mas não é feliz né tem dinheiro mas vive doente ou vive mal né ou vive numa situação de com doenças emocionais né na verdade isso acontece não porque o dinheiro é ruim porque o dinheiro é uma coisa que faz mal isso acontece porque a pessoa tem apenas dinheiro e dentro dela existem sentimentos existem emoções crenças que a afastam da prosperidade então o dinheiro é uma parte muito bom e maravilhoso da prosperidade né e junto com ele tem outras questões que a gente precisa desenvolver e viver né porque o pacto é uma filosofia de vida pra que a gente de fato seja feliz e desfrute desse dinheiro da melhor forma possível e viva da melhor forma possível com esse dinheiro quando eu pratico o autocuidado eu entendo que o dinheiro ele faz parte das minhas realizações ele faz parte de uma vida cheia de possibilidades de uma vida que não há limite sem limitações porque quantas pessoas né em especial assim as mulheres mas todas as pessoas vivem com limitações por conta de dinheiro né porque não conseguem muitas vezes realizar coisas com relação a sua saúde ou realizar viagens ou ter alguma coisa que tanto desejo por conta das limitações financeiras então o dinheiro ele é potencializador de muitas coisas é porque tem muita gente que pensa que fazer um pacto com a prosperidade é só dinheiro e não é cada dia vem aprendendo mais e mais e vejo com vocês que prosperidade é um conjunto completo de de paz de combate de coisas né e a de paz realmente é tudo te leva a paz a saúde a alegria a realização a abundância não que a gente não vá ter desafios a gente tem desafios né durante os dias decisões a tomar situações que a gente precisa decidir alguma coisa mas o que a prosperidade faz é nos dar uma clareza mental que nos vai vai nos deixar mais seguros mais certos mais confiantes para tomar as decisões corretas então nós somos guiados pela prosperidade né então quando nós somos guiados pela prosperidade nós temos um guia que nos levará ao melhor a melhor escolha a melhor solução a melhor alternativa a melhor oportunidade porque nós somos guiados pelo melhor a Nay falou assim a Nayara o mundo inteiro precisa conhecer o Fábio o Maitor Baitelo eu só tenho a agradecer vocês pelo que eu aprendo com vocês obrigada Nay e nosso maior assim um dos maiores objetivos da vida é levar o pacto com a prosperidade esse conhecimento sobre essência sobre prosperidade geral para o maior número de pessoas no mundo porque esse conhecimento ele liberta as pessoas ele tira as pessoas de um buraco de escassez de falta de problema de dificuldade para um caminho de luz como a Ada falou então a gente começa a querer cada vez mais disseminar tudo isso para as pessoas e a gente fica muito feliz quando a gente vê as pessoas também disseminando isso porque quando as pessoas prosperam elas automaticamente querem que as pessoas que elas amam prosperam também como o Jonathan e a Fran que o Jonathan já fez o pacto com a prosperidade e a Fran vai fazer no dia 14 agora de março quer dizer o Jonathan foi em sua Fran por ser a sua esposa e juntos vão prosperar agora então quando a gente faz um pacto com a prosperidade e a gente vê as belezas do nosso caminho a gente quer influenciar as pessoas e passar isso para as pessoas que a gente ama também a Ada falou assim hoje eu não ando mais para trás ah eu não ando mais atrás de dinheiro ele vem natural exatamente porque o dinheiro ele é natural ele é mais uma coisa da vida o problema é que muitas vezes o dinheiro se torna uma questão uma questão ruim uma questão sofrida árdua que as pessoas tem falta dele justamente pelas crenças que aprenderam no passado muitas crenças religiosas também que levam as pessoas a não perceber o quanto ele é importante o quanto ele pode proporcionar experiências e possibilidades maravilhosas para as pessoas então muitas pessoas relacionam o dinheiro com o problema com dificuldade com a falta com o mal com o mal do mundo com o mal das coisas né e na verdade é ao contrário ele é totalmente natural prosperados prosperados aprendem o quanto dinheiro é bom e feito para o bem exatamente Jonathan aí a gente começa ver assim perceber o mundo de uma outra forma do jeito que Deus nos fez para perceber e viver o melhor desta vida eu estou com vocês há três semanas de lá para cá cada dia eu tenho aprendizado aprendido tudo o que vocês nos ensinam sobre a prosperidade estou feliz que maravilhoso saber disso Neide você vai prosperar cada dia mais vou tomar um golinho de água aqui com a caneca do pacto com a prosperidade gratidão você mentor e o mentor Baitelo né gratidão você Neide e todos vocês por estarem aqui comigo hoje essa live é sobre autocuidado a gente falou um pouquinho sobre dinheiro sobre questões financeiras né sobre as crenças que as pessoas têm mas tudo isso envolve principalmente o maior instrumento que você tem para te levar a prosperidade que é você mesmo quando você mudar o seu olhar sobre a vida quando você mudar o seu olhar sobre dinheiro sobre si mesmo o si próprio sua autoimagem sobre as pessoas tudo na sua vida vai mudar só para a gente finalizar essa semana eu vi uma uma mulher mulher né no instagram uma mulher que trabalha com sobrancelhas e cílios também e ela estava assim fazendo um desabafo né sendo assim falando sobre algumas questões que ela achava errado que ela não concordava e eu abri os stories dela e eu fui escutar o que ela tinha a dizer né esse desabafo que ela tinha dentro dela e ela falou sobre as pessoas que mandam mensagem para ela pedindo valor dos procedimentos que ela faz e não respondem mais né depois que ela fala o valor as pessoas não respondem mais ou então as pessoas nem falam bom dia nem falam boa tarde nem falam oi e já pedem assim preço né já falam direto nas mensagens assim preço mas o que eu quero falar para vocês não é sobre a atitude das pessoas porque cada pessoa tem as suas crenças os seus pensamentos a sua forma de ver as coisas que as levam a determinados comportamentos mas o que eu fiquei pensando ali naquele momento que eu vi aqueles stories dessa moça foi que enquanto ela ficar focada né sem julgamentos mas para a gente começar a pensar sobre os nossos comportamentos diários enquanto ela ou qualquer outra pessoa ficar focada aos comportamentos atitudes de outras pessoas essa pessoa não vai conseguir prosperar porque eu não tenho como mudar muitas vezes o comportamento do outro os aprendizados do outro o que eu tenho a fazer é ver os meus comportamentos as minhas atitudes os meus sentimentos o que me causa quando uma pessoa faz uma coisa ou faz outra o que me causa quando uma pessoa não me responde será que é realmente o problema da pessoa que não respondeu ou é um problema meu que me senti deixada de lado me senti ignorada não olhada então a gente precisa pensar nos sentimentos que as coisas nos causam no olhar no olhar que nós temos sobre as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia porque se nós olharmos de uma forma positiva e não apenas pensamento positivo mas ter um olhar próspero sobre a coisa muitas vezes eu vou começar a não me importar tanto com o que as pessoas me dizem com o que as pessoas falam ou deixam de falar por exemplo não agradeceu que eu passei um valor não respondeu mais porque isso se diz respeito à vida da outra pessoa muitas vezes eu nem sei o que a outra pessoa está passando o que ela está vivenciando como está a correria dela no dia a dia então se eu dispor a minha energia o meu tempo a minha dedicação a minha responsabilidade tudo que nortear o meu dia for focado nas outras pessoas eu não vou ter tempo eu não vou ter energia eu não vou ter a consciência necessária para a minha prosperidade se desabrochar para se realizar então quanto mais vocês focarem em vocês mesmas na sua evolução no seu crescimento nos seus comportamentos mais a prosperidade vai estar do lado de vocês e isso não significa não me importar com os outros pelo contrário mas eu só vou ajudar o outro prosperar o outro agir de uma outra forma quando eu dentro de mim tiver um equilíbrio tiver emoções potencializadoras positivas e emoções de prosperidade porque aí sim eu vou conseguir atingir as pessoas de uma forma próspera a Neide falou assim mentora acontece muito comigo muitas vezes na madrugada mensagem chega no meu celular e me manda o catálogo por favor acredita sim mas exatamente ela falou justamente disso também que muitas pessoas mandam de madrugada né mas na verdade Neide as coisas estão fluindo estão acontecendo talvez em vez de pensar que nossa de madrugada veio mensagem que é um ano muito tarde você está dormindo a gente pode olhar para o lado nossa até de madrugada tem pessoas me procurando me mandando mensagem querendo saber meu catálogo de produtos saber meus valores então eu posso olhar para o lado de que nossa as pessoas naquele momento me chamando né em vez de estar dormindo ou me deixando dormir né porque elas me chamam nesse horário tão tarde ou eu posso olhar nossa que bom as pessoas até de madrugada me buscam me procuram olham os meus serviços e querem saber o que eu tenho a oferecer para elas até de madrugada então são olhares completamente diferentes para a mesma situação então percebem como a prosperidade ela está no meu olhar sobre as coisas no meu olhar às vezes a pessoa teve naquele tempo de madrugada né às vezes não conseguiu dormir estava com insônia enfim foi procurar procurar o teu Instagram procurar o teu site procurar a tua empresa né para comprar alguma coisa para você prestar um serviço enfim para ela quer dizer naquele momento a pessoa estava totalmente ligada em você né então para o empreendedor com uma mentalidade de prosperidade não tem hora não tem qualquer situação é uma oportunidade de eu prosperar né então se as pessoas estão me olhando de madrugada um olhar próspero vai perceber que as pessoas até de madrugada estão olhando para o meu serviço querendo saber o que eu tenho para oferecer para elas eu fiz o site para o cliente visitar e ficar à vontade exatamente as pessoas olham e conseguem comprar né independente do horário que elas querem comprar muito bom mas sempre vai depender Neide e todas as pessoas que estão aqui do nosso olhar sobre a situação porque se nós tivermos uma percepção da prosperidade se o nosso olhar estiver voltado para a prosperidade tudo o que acontece é bom para a nossa prosperidade né não importa o horário não importa né o dia às vezes é domingo às vezes é feriado às vezes é 3 da manhã mas que alegria poder acordar de manhã seja 6, 7 horas da manhã e ver uma mensagem de uma cliente de uma pessoa de uma possível cliente que lembrou de mim lembrou do meu trabalho lembrou do meu serviço da minha empresa pedindo pronta para receber o meu catálogo de produtos né então eu posso olhar por vários ângulos e sempre vai ser o meu olhar sobre as coisas que vai fazer eu prosperar ou não que vai fazer a diferença na minha prosperidade então uma mulher próspera ela todas as situações que ela vive na vida ela traz isso ela direciona a sua energia para o pensamento de prosperidade então muitas coisas que acontecem que acontecem no dia a dia na família por exemplo na empresa tudo isso quando eu tenho esse olhar para a prosperidade me leva a prosperar eu até comentei com o mentor Bateado nesses dias que às vezes eu penso assim nossa hoje é domingo e eu tenho que caminhar com o Nico né porque ele quer caminhar ele já costumou caminhar todos os dias às 15h para 5h45 6h da manhã então eu caminho com ele todos os dias esse dia então muitas vezes se eu for pensar assim nossa de novo eu preciso levantar cedo no final de semana que eu poderia dormir até mais tarde e caminhar com ele mas também eu posso ter o olhar que é o olhar que eu tenho de que maravilhoso que eu tenho ele que a gente tem essa estrutura de vida que me possibilita né acordar de manhã caminhar né respirar um ar puro ali fora né num final de semana e acabou sendo o dia que eu mais amo caminhar com ele sábado e domingo porque né a energia do final de semana ele é diferente né tem menos pessoas na rua enfim as coisas estão mais tranquilas né embora eu caminhe aqui no condomínio então a movimentação ela é menor no final de semana então o que poderia ser por um lado ruim é árduo né mais assim né que poderia ficar mais na cama eu comecei a olhar para o lado maravilhoso dessa experiência né e o quanto é bom né caminhar com ele respirar um ar puro naquele momento que as coisas estão mais tranquilas né não tem tantos carros na rua então são olhares diferentes para a mesma situação e o meu olhar para uma situação ou outra um olhar vai me fazer eu ficar estressada brava acordar já nervosa ansiosa e um outro olhar que o olhar que eu tenho vai me fazer me acordar feliz entusiasmada para viver esse momento com ele e isso automaticamente as minhas emoções principalmente as emoções que eu tenho no início do meu dia elas vão moldar o restante do meu dia e vão me levar a ter mais prosperidade ou não então sempre as escolhas que eu tenho no meu dia que vão me levar a um caminho ou outro caminho por isso que quando eu falo de mulher próspera é a prosperidade a realização de alguma coisa né ter mais clientes ter mais dinheiro ter uma carreira de sucesso enfim qualquer coisa ela depende necessariamente da visão que eu tenho sobre cada coisa no meu dia a dia sobre cada momento que eu experiencio sobre cada situação que faz parte da minha vida porque isso vai fazer uma diferença enorme na forma como que eu vou prosperar ou não prosperar por isso que muitas pessoas falam assim mas eu faço tudo direitinho tudo certinho e não prospero mas quando a gente vai conversar com essa pessoa a gente percebe nos detalhes sabe no jeito de ver as coisas na visão que ela tem sobre as coisas nos sentimentos que as coisas geram nela nos pensamentos que ela tem numa situação que ela vivencia então tudo isso faz diferença para que essa pessoa caminhe realmente no caminho da prosperidade ou não então a nossa percepção o nosso autocuidado da nossa visão sobre as coisas não leva para um caminho ou para o outro então eu quero agradecer todos vocês todos vocês que estiveram comigo hoje foi uma live maravilhosa e eu espero vocês no Pacto Cash que vai ser quinta-feira à noite que eu e o Matório Batela vamos falar mais sobre Pacto com a Prosperidade e na terça-feira espero vocês na minha live onde a gente vai falar mais ainda sobre prosperidade sobre mulher sobre sobre a nossa essência que nos leva à prosperidade um beijo no coração de vocês e que vocês tenham uma noite maravilhosa cheia de alegria e principalmente de autocuidado por vocês cuidem-se cuidem de vocês mesmas porque eu tenho certeza que o autocuidado ele faz parte e ele vai te levar à prosperidade que você está no desejo beijo e o autocuidado